A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, olha... Está bem moada, está bem... Então nós vamos andando, se calhar por um treinamento A gente está com um bocado em estresse. A gente quando chegar é uma... ...a gente está com um bocado. A gente está com um bocado. A gente está com um bocado de 1.10, agora estou com um bocado. Não, não, não. Olha, olha, olha. Olha, caça agrícola? Não. Não. E vai escolher um bocado. Não, não. E vai escolher um bocado. E vai escolher outra carta. É, Lofa Pes ou não? Mas aqui o que faz boa, a bau é muito. Uma flecha que vai achando que ia ser um bocado. Uma flecha que vive aqui. Um batom em merra. Um batom no meio. Um batom no meio. Um barulho, um batom no meio. Mas não é fácil ainda isso. Para ir para que ainda não tenha sucesso. Veja aí. Olha a flecha que fica meio... A CIDADE NOVA O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma pergunta em a TV. Mas eu disse que... Liga ao carro. Mas eu disse que ele ama, mas há aqui uma pessoa que não consegue sair. Mas não era esse, era ovo. É, onde ele está com ovo? Olha, temos aqui o Heimann. Bora, 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 bora. Heimann, eu vou.